Olá galera, pronto o vídeo aí, a Ricardo Souza falando, tá? Bom dia a todos, tá? É para tirar a dúvida aqui da Elita, deixa eu ver aqui, Elita S. Alvis, que está perguntando sobre o enraizado de batata doce, se dá certo e ela fala que viu um vídeo de estaquia de uma cebola, tá? Vamos tirar a dúvida de vocês aí, o enraizado que eu já falei de batata doce é muito eficiente, tá? Quando você coleta as tacas, coloca ela dentro da capa da batata doce, ela é batida do único, tem um vídeo aí no meu canal, se vocês quiserem dar uma olhada. Agora, ela fala do estaquia dentro da cebola, tá? Bom, eu vou mais longe com vocês, tá? Vamos lá. Alguns vídeos aí que mostram, tá? Estaquias dentro de perona, isso aqui não dá certo, tá? Isso aqui é um mito, isso aqui não tem procedência. Estaquia dentro de chuchu, cebola, coco, maçã, babosa, essas coisas aí, tá? Não dá certo. Estaquia dá certo sim, quando você faz da forma correta, tá? Ou seja, você vai fazer a sua estaquia dentro da terra, tá? E de um bom adubo, bem curtido. Antes eu sugeria, você tá fazendo dentro de areia só aí, mas só que areia não tem nutriente nenhum, tá? E de alguns mitos também, que eu quebrei muita cabeça. Hoje eu fazendo as minhas estaquias aí dentro de substratos, com terra preta e uso de alguns enraizadores também. O enraizador você usa quando você tem alguma dificuldade, alguma deficiência, tá? Você pode estar com... E aí eu vou provar pra vocês aqui, tá? Vocês já viram aqui a minha estaquia de amora, que eu já mostrei aí, tá? Outro tipo de estaquia, acerola, rosa, outra roseira aqui, tá? Tá aqui, ó, brotando. Já mostrei a raiz dessa aqui. E a gente vai, as pessoas ficam fazendo estaquia dentro de coco, dentro de chuchu, essas coisas, tá? Aí vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Ó aqui, ó. Tem raiz aqui, tá? Essa aqui, functa aqui, é o que eu fiz. Ela já tá um pouco defasada, tá? Tá deficiente devido a água. Quando é de chuva, tá? Mas que dá certo. Depois eu vou plantar ela de novo aí. Vou mostrar mais raízes pra vocês aí, tá? Aqui, ó. Aqui, tá vendo aí, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vou mostrar uma posição melhor. Esse raiz aqui, ele não enraizou, tá? Mas... Deixa eu ver aqui. Pronto. Começou a nascer essas pontinhas brancas aqui, tá? Isso aí já são raízes nascidas, certo? Aí eu vou mais além aqui, eu vou tá tirando aqui, aqui, tá vendo aí, ó. Raízes, pontinhas brancas, tá? Isso aqui são raízes nascidas, tá? Isso aí são estaquias, são feitas da forma correta, tá? Esse tipo de estaquia que é feita dentro de cebolas, pimentão, de tomate, etc. Essas coisas não dá certo, tá? Não faz que não vai dar certo, tá? Usa... Outra coisa que eu também vou dar pra vocês, não use um artifício desse aqui, uma faca enferrujada, tá? Procure usar um alicate de procedência, um alicate novo, sem ferrugem, tá? Limpinha, limpinha, uma tesoura limpinha, tá? Uma facinha ali, 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 em chico aqui, tá? Ela é de inox, bem amolada, tá? Sem microbactérias, pra limpar, porque senão a sua estaquia não vai dar certo, certo? Bom, tira da dúvida aí da Elita S. Alves, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos. Fica com Deus. Fica com Deus.